Sou Rio Faz Moda, com Giovana Faria. E começando mais um episódio do podcast Rio Faz Moda, dessa vez na companhia do estilista Almir França. Seja muito bem-vindo, Almir. Eu que agradeço, um bom dia pra nós, enfim, muito obrigado mesmo. E nesse podcast, assim, a gente espera desvendar toda a sua carreira. Você recentemente lançou uma coleção, fez até mesmo um desfile na Aquarrio. Então, já quero que você comece por aí, né? Como foi pra você lançar essa coleção recentemente? Aqui nos bastidores, você estava até falando que foi um grande passo, né? Foi algo importante pra você. Muitíssimo. A gente tem vivido histórias interessantes. Aí, voltando pra coleção do Aquarrio, a Aquarrio faz parte de um grupo empresarial, né? Que é a Cataratas. Eu gosto de falar sobre isso, porque é uma empresa que tem nos apoiado bastante. E de uma forma muito honesta e transparente, né? O que é errado no sistema privado no Brasil, né? Então, tem sido bem legal. O nosso trabalho é muito voltado para os micros de resíduo e, principalmente, para os uniformes de trabalhadores. Hoje, o grande nível de contaminação pela questão do resíduo texto no Brasil está nos uniformes. E quando a gente fala dessa questão, desse descarte dessa roupa, a gente nunca pensa esses uniformes. A gente pensa sempre nessa moda casual, que é chamamente danosa, mas é muito sério o que acontece com os uniformes dos trabalhadores. No Brasil, a maior parte do brasileiro passa o dia com um uniforme, porque a maioria do brasileiro é trabalhador. Sim, perfeito. Então, a roupa casual, você a usa por 3, 4 horas apenas. Então, essa roupa casual que a gente encontra nos aterros sanitários, na verdade, é infinitamente menor do que os uniformes. Porque os uniformes, eles são uma ferramenta de segurança. E aí, você descarta, pelo menos, a cada 30 dias. É um quantitativo gigantesco. E são materiais muito danosos. Fibras danosas, porque a maioria é feito com o mesmo material que é feito o plástico. Então, realmente, acaba sendo até uma questão pulante. A gente demonizou muito a sacolinha plástica, mas nós não pensamos o que a gente estava usando. Por isso que é sério. E aí, voltando à catarata, esse namoro vem acontecendo há dois anos. Quer dizer, as empresas nos procuram para doar esse uniforme, que serve de matéria-prima, não só para a nossa pesquisa, mas como material didático para os nossos alunos. Porque o ensino da moda no Brasil é muito caro. A gente não tem uma academia de moda pública. Então, ensinar moda numa favela, ensinar moda para a população de mulheres cis e trans, tudo isso é muito complicado. Então, esse uniforme nos ajuda muito como material didático nesse aprendizado. Mas os uniformes têm sido também uma matéria-prima de negócio. Então, como é também, não só aprender esse fazer moda, mas como dali pode sair um produto que faça geração de renda para essa pessoa. E aí, a segunda coleção que fazemos para a catarata, a primeira foi com uniformes do Bioparque, que foi muito interessante. Foi essa coleção do Bioparque que criou essa relação que temos hoje. Hoje, os Bioparques do Brasil nos doam esses uniformes. Eles são transformados, entre outras coisas, bolsas e necessaire que eles compram de volta. É uma economia circular, de fato, e honesta. A gente está falando de uma economia solidária, efetiva, que não passa pelo discurso do serviço social, que passa justamente pelo capital. O Aquarrio, que faz parte desse grupo, lançou agora recentemente, é um ano de um espaço que eles têm lá, mas criaram uma nova sala de espelho, porque ela é toda em 3D, é super interessante, vale a pena conhecer. Então, quem estiver pelo Rio de Janeiro, vai visitar o Aquarrio. Eu gosto muito, acho que todas as crianças deviam ter o direito de acessar aquele espaço. O Aquarrio, por si só, já é lindíssimo, né? Eu acho fantástico. E é muito didático, né, gente? Entendeu? Eu acho que entretenimento hoje no Brasil, que não for didático, vira uma grande bobagem. A gente precisa ter isso como história, né? E aí, quando eu vi que era um espelho, e eles me convidaram para apresentar um desfile lá com os uniformes, eu falei, não, vamos trabalhar então esse resíduo, porque uma obra daquela gerou resíduo, né, desse espelho, entendeu? E aí, como é, então, trazia... Esse é o nosso desafio, esse é o desafio do designer, né? Não tem que ser genial, né? Ele tem que achar soluções, né? E aí veio a ideia de ter que usar aquele resíduo do espelho. Então, as peças foram todas bordadas com esses resíduos desses espelhos, entendeu? Realmente conseguir fazer a moda daquele resíduo que ia para o lixo, né? Tipo, como transformar a moda, né? Literalmente, é. Você não consegue pensar. Eu acho que o desafio hoje no mundo é isso. É como... Qual vai ser o tempo de vida de cada produto? Como é que eu posso dar tempo de vida para isso? E, às vezes, não é apenas naquele lugar, naquela função que aquele produto foi feito, mas no desdobramento e no ressignificar desse produto. Estou olhando para esse microfone aqui, estou vendo aqui que tem fibra de tecido aqui. Então, esse microfone, daqui a um tempo, ele vai perder a função de microfone. Mas e depois? Ele pode ser ressignificado. Extremamente. Para uma série de coisas. Perfeito. Por isso que a moda, do mesmo modo que ela é danosa no Brasil, a indústria da moda, ela é a segunda maior economia que contamina. Mas ela também é a segunda maior que emprega. Então, a gente tem que aproveitar isso, né? Então, talvez seja a moda que vai me resolver rapidamente objetos desse microfone. Só que eu tenho que sair desse lugar comum do que é a moda. Dessa coisa estática do que é essa roupa que veste esse corpo. Dessa roupa que faz essa identidade. Por isso que foi bem importante essa coleção agora, porque isso cria uma certa surpresa na cabeça das pessoas. E não tem nenhuma genialidade nisso, tá? Os meus ancestrais já faziam isso. Tudo que eu trago de prática hoje no meu exercício desse fazer moda, principalmente com reuso, são os meus ancestrais. Foram as minhas tias-avós, foram as vizinhas, foram as coisas também que eu vou vendo e vou lendo e vou encontrando de outros amigos. Mas eu acho que é muito sobre isso, entendeu? Como é que o Brasil hoje consegue trazer toda a sua ancestralidade, não nesse discurso apenas meramente social, entendeu? Mas na potência que essa história ancestral, de fato, fez esse país chegar até aqui, entendeu? Então, eu tenho trabalhado muito com isso. Por isso, essa coleção, essa e outras tantas, tem caminhado para esse lugar. Você fala muito sobre essa questão de não ser algo genial, assim, mas eu também já encaro isso como algo genial, porque como a gente perdeu isso? Sim. Assim, até mesmo essas questões, como você disse, suas tias e avós eram costureiras, as minhas também. Então, assim, mas eu sinto que hoje em dia as pessoas veem um furo numa blusa, já joga fora. Sim, sim. Já passa pra frente. Mas, assim, eu acho que no Rio de Janeiro, você pegasse Rio de Janeiro, Brasil, as pessoas sempre tiveram muito essa cultura de você, poxa, não vou lá remendar, não vou doar aqui pra minha prima. Então, eu acho que faz parte do Brasil essa questão de reuso, de você dar uma nova vida pra uma peça, mas, ao mesmo tempo, isso tem se perdido. Porque a moda, hoje em dia, você abre o Instagram, você abre TikTok, qualquer coisa, você sempre vai ver uma cultura de consumismo muito forte. Então, eu ainda acho genial você olhar por esse outro lado. Tem uma cultura de consumismo, mas a pior de todas é a cultura de comprismo. Porque moda não é consumo. moda é comprismo. Perfeito. Você consome aquilo que você precisa. Essa foi a grande confusão e ainda é a grande confusão. Nós compramos roupas. Nós não consumimos roupas. Inclusive, nós compramos roupas que nem usamos. Porque se, de fato, fosse consumo, eu só precisava de um pano que embalasse esse corpo. Mas eu preciso de um pano que fale sobre mim. Eu preciso de um pano que fale sobre por onde eu ando. Eu preciso de um pano que fale sobre o meu estato, o meu estato-poder. O que eu quero ser. O que eu quero ser. Aí os furinhos não cabem. Entendeu? E consertar esses furinhos também pode ser um não-poder. Pode ser uma classificação da operária, da pessoa que tem menos. A moda, ela relata, escandaliza as questões sociais nesse país. E isso é muito sério. E quando eu falo que não é genial, é porque a gente precisa também entender que às vezes, hoje eu vejo, por exemplo, jovens, ex-alunos saindo da faculdade, e aí ele cria uma roupa no trabalho final, no TCC, e ele acha que foi genial. E aí parece que não houve Salohan, Chanel, que no Brasil não houve tantas costureiras importantes, tantos criadores, que não houve o Zuzo Anjo. Então, assim, isso é muito triste. Entendeu? E aí, por isso que eu tomo cuidado, hoje, quando eu faço o meu trabalho, não dizer que estou fazendo artesanato e estou um pouco arte. Porque a indústria da moda, ela é uma indústria que bebe nesses eixos do artesanato e da arte. Mas fazer moda, não tem nenhuma criação a fazer moda. Fazer um vestido, não tem qual é a criação de fazer um vestido. Depois de Chanel, Salohan, e tantos outros. Qual é o criativo disso? Qual é a genialidade disso? Talvez a genialidade seja de fato isso hoje. Como é que essa roupa rasgada, eu posso ressignificá-la através de um bordado que já está aí, que é a nossa história. Você vê que no Brasil, ele tem a melhor produção de renda do mundo que é no Ceará. Mas aonde é que está isso? Aonde é que está isso? Nos grandes tutoriais, nos grandes editoriais. Não está. Se perde. Não está. Só vai estar quando desaparece no corpo de uma atriz da novela das nove. Isso não é nenhuma crítica, isso é uma tristeza, entendeu? Porque como é que a gente vai resolver toda essa contaminação, e também toda essa contaminação social, porque isso afeta diretamente as pessoas que não acessam a um trabalho, a uma renda. E a moda, ela é gigantesca. Ela pode contribuir muito nesse processo. A gente precisa, urgentemente, revisitar esses conceitos de moda, esses conceitos sobre roupa, para que a gente nem perca essa cadeia produtiva e financeira, que é importante. Não estou aqui para demonizar nada, mas se eu pudesse, demonizava, sim, entendeu? Acabava com as máquinas. Porque a revolução industrial, ela já cumpriu o seu papel. Hoje estamos falando de inteligência artificial. Como é que vai ser isso? Quantos fios eu vou precisar agora numa máquina de overlock para que ela produza um melhor acabamento? Isso é uma loucura, né? Porque isso nem resolve a questão do trabalho e renda com a população, né? E também só piora o quadro da contaminação ambiental. Então, a gente tem que pensar agora, e não é querendo ser responsável, esse papo de sustentável, todas essas palavrinhas que nos é colocada, né? Mas é pensar na prática como é que você pode ser genial. Perfeito. E você, por meio do Ecomodas, também consegue ter mais esse lado também, por mais que vocês tenham essas palavrinhas, mas realmente de trazer, né? A minha salvação foi essa. Eu digo duas coisas que me salvaram. Primeiro, a própria miséria, porque eu tinha que costurar para comer, né? Depois eu fui para o magistério e não fui para o magistério pela moda, fui para o magistério de formação tradicional, né? Fui dar aula no ensino médio, enfim, né? Mas sempre fazendo roupa e vivendo esse conflito da educação e da moda, achando que eram duas coisas separadas, não são. Estão juntinhas, entendeu? E foi a minha militância no ativismo do direito humano que eu pude perceber que eu podia usar a moda para falar sobre direito, né? Já que eu precisava, como um sujeito pobre que queria fazer uma coleção, que queria fazer roupa, precisava fazer uma roupa com tecido alternativo, com tecido fora de época, né? Então, eu fui virando esse sujeito desse direito e também dessa sustentabilidade muito na pegada da necessidade, como é a história dos nossos ancestrais nesse país, entendeu? E aí, criar o Eco Moda, criar uma escola de moda sustentável na periferia foi um aprendizado e tem sido, eu digo que eu aprendo todos os dias. Tudo que eu faço hoje, tudo que você vai ver pronto, foi um aprendizado comigo, com meus alunos, com quem trabalha comigo, com as senhorinhas, minhas alunas lá da Rocinha, com as mulheres lá da Maré, com as minhas travestis lá da Lapa, entendeu? Cada dia, porque ninguém é uma bolsa vazia. Todo mundo tem várias memórias, né? Que são despertadas a partir de uma outra imagem. Então, eu fui aprendendo e isso foi me dando um pouco de qualidade, não só do meu trabalho enquanto estilista, mas também do meu trabalho como educador e principalmente como cidadão na luta por cidadania, entendeu? Então, porque a gente tem feito coisas no Brasil, principalmente no campo do direito, da luta por direito, mas é sempre assim, sempre produzindo coisas para nada. Caramba. Você vai fazer uma campanha para defender o direito de uma camada da sociedade e você gasta trilhões e produz trilhões em uma publicidade. Isso já cumpriu o seu papel. Isso é para onde? Pois é. Onde é que vai isso? Entendeu? Então, para eu fazer uma ação, seja lá onde for, eu tenho que produzir 500 uniformes para colocar as minhas promotoras para acolher as pessoas. veja as armadilhas que o mundo vai te dando o tempo inteiro, entendeu? E a moda, ela foi uma grande armadilha. Por isso que não estamos na política pública. Não tem política pública para moda no Brasil. Não tem. Não tem. A gente não consegue discutir moda nem dentro da cultura, das pastas de cultura. Por exemplo, o estado do Rio de Janeiro. A gente não tem um conselho de moda dentro do conselho de cultura. Isso é muito sério. Isso você perde tanta representatividade. Extremamente. Porque como é que você vai defender de tais programas para esses jovens que estão aí produzindo coisas? Porque tem muita gente no Rio de Janeiro produzindo coisas interessantíssimas. Principalmente a camada de mulheres pretas. O que você vai encontrar hoje de modernidade, de processo criativo, da tal genialidade, você vai encontrar meninas da periferia negra que estão lutando para poder fazer uma roupa, fazer uma moda, fazer um objeto para poder acessar. Veja como a moda tem a sua importância. Então, é a primeira linguagem que essa mulher consegue pensar para ela estar empoderada e chegar em algum lugar. Mas para isso, elas precisariam hoje de um estado com uma política pública muito afirmativa para essas pessoas. não adianta criar só microcrédito, todas essas baboseiras que vêm desde a criação da CLT. Nada contra, gente, porque eu vivi disso e vivo disso. Mas já viraram uma baboseira. Isso cumpriu. A gente tem que aprender que essas coisas cumprem o seu papel no seu tempo. Não dá mais para ficar hoje criando um programa de trabalho e renda acreditando que tem um mercado. Mas acabou as fábricas. Então, eu faço custodia para trabalhar em que fábrica? Fica algo perdido mesmo. Completamente. Ah, não. Então, vamos criar um microcrédito para ela empreender. Mas empreender em que, criatura? Porque ela vai ter que comprar a máquina. Ela vai ter que escolher. Ela vai ter que comprar a máquina e comprar a matéria-prima, que é o tecido. Tá? Aí ela compra a máquina, aí ela consegue se endividar mais ainda e comprar o tecido e agora vai vender aonde? Ela vai abrir um ponto de venda? Pois é. Ah, não. Ela pode abrir um perfil da internet. Tá, mas como é que ela vai entregar? E quando devolverem que não estava legal? Falta muito suporte ainda, né? É muita coisa. É muita coisa. E são pessoas que estão ali na luta tentando crescer nisso, mas acabam não vendo o mercado viável, né? Sim, porque não há o mercado. E isso, assim, gente, não é culpa também só do Brasil. Ou de uma estrutura política social brasileira. Não, isso é a tal da globalização. É do mundo. Né? A gente tem que aprender que não dá mais... A gente passou anos criando a história do planejamento, né? E das metodologias. Bacana. Só que hoje você não cria mais planejamento nem para daqui a três meses. Porque daqui a um mês tem uma catástrofe. Caramba. É muito inseguro, né? Extremamente inseguro. Você tem uma internet, então eu faço 300 maiores. lindos, todos rosas, com pink, maravilhoso. Uma cartela incrível, entendeu? Aí três dias depois, entendeu? A Anitta, maravilhosa Anitta, aparece com o maior todo verde fluorescente. Acabou aqui. Mudou. Mudou. Eu falo a Anitta como exemplo. Ninguém mais vai querer. Porque basta uma outra pessoa. Hoje em dia 70 mil witch girls aí na internet. Sim, exatamente. Então como é que eu vou dizer para essa jovem que agora deve fazer o tal do maior pink? que é sobre isso que eu estou falando, entendeu? A gente não sabe qual vai ser o clima amanhã. Uma mudança de tendência muito rápida, né? A gente, todos os dias parece que tem mil e uma tendências novas. lutou para não ter tendência. A gente lutou para um mundo democrático, livre, onde todos nós pudéssemos ser tudo o que quiséssemos. Cada um vai se vestir do jeito que quer. Fazer sexo com bem entendesse, entendeu? Só que ficou um buraco, ficou um vazio. Parece que hoje em dia todo mundo acaba gostando das mesmas tendências. Todo mundo tem o mesmo gosto. A questão que a economia não acompanha isso. Você tem uma economia, não tem jeito. Você vai precisar de recursos de alguma forma, né? E tudo isso reflete nessa economia, né? Então, como é que você vai dar conta disso? Como é que você faz uma coleção que você... Hoje eu... Ah, mas a sua coleção é outono, inverno, é primavera, verão. Gente, não tem estação. Vocês esqueceram que não tem mais estação? Vocês esqueceram que não existe mais estação? Entendeu? Então, como é que eu vou fazer uma coleção de outono, inverno, num mundo que, de repente, você acorda, a temperatura está a 40, 45 graus? No meio do inverno. Exatamente, entendeu? E aí, você faz... A gente lembra, não tem muito tempo, que as coleções de inverno, por exemplo, eram três vezes mais caras que as coleções de primavera e verão. Por quê? Pelo tamanho, né? Da matéria-prima que era utilizada, né? Porque você tinha uma camisetinha, agora no verão você tem um casaco, né? E aí, isso também foi um conflito. Então, os países com temperatura baixa tinham muita dificuldade de sustentar uma indústria da moda, porque as suas fibras eram mais caras, etc. Hoje, você tem uma temperatura de verão quase um ano inteiro, mesmo nos países de frio, como o norte-europeu, etc. Isso é... Ou seja, essa tendência, ela também, ela não está mais aí para você ter como guia, né? Você vai ter que, hoje, produzir coisa muito atento que está acontecendo agora, nesse exato momento. Aí, você vai perguntar assim, Então, mas qual é a receita? Desconstrua tudo. Por que eu preciso ter uma roupa cheia de cavas? Porque uma roupa... Hoje, eu preciso ter uma roupa que não tenha gênero, que não tenha modelagem e que não tenha cor. Vai ser algo mais atemporal. Aí está o desafio. Caraca. Porque eu preciso que essa roupa, inclusive, dure o tempo inteiro. ela pode não ficar com uma única pessoa o tempo todo. Porque ela pode ir se ressignificando nesse processo. Esse tubinho reto, sem corte, sem forma, que é também uma garantia de direito para uma mulher que é mais cheinha. Não é isso? Porque a gente ficou lutando pelo plus size. Oi? Olha essa armadilha que a gente cai. Nossa. Aí vira uma ditadura do plus size. Aí tem a ditadura das meninas magras. Que ficam doentes. É muito extremo, né? Tudo passa a ser extremo. Mas a moda, ela é uma ditadura. A gente que fica fantasiando essa coisa artística, essa coisa fashionista, porque isso é papel do capital. Certíssimo. Eu também fiz isso. Entende? Só que a gente precisa aprender em que momento agora isso que eu fiz para seduzir as pessoas a comprar essas silhuetas, eu agora também seduzo elas a entender que não tem mais silhueta e que não deve ter mais silhueta. Eu nunca podia imaginar há quatro décadas atrás que um dia eu ia encontrar uma pessoa na rua do gênero masculino e que três dias depois eu ia encontrá-la do gênero feminino. Então, imagina a roupa que ela usava três dias antes? Não é a mesma. Não é a mesma. Quem podia imaginar isso? A minha geração jamais pôde sonhar pior do que ir à lua. Entendeu? É muito sobre isso. Entendeu? Então, pensar essa moda hoje... Porque antigamente era assim, né? As justiças quando a gente sentava para discutir era qual era a tendência da moda. Não, agora é... O tom é esse. Agora o corte é aquilo. Entendeu? E fica ali muito vaso, né? Muito raso, né? Então... Mas não é mais assim. Essa roupa hoje tem muito papel importante. A roupa, ela é a construção de identidade. Ela é empoderamento. Ela é a ideia da aproximação e do afastamento. Ela é discriminatória. Ela é preconceituosa. mas ela também pode ser muito acolhedora. Ela pode inserir nos processos. Entendeu? Então tem que entender agora qual é o papel da moda. Qual é o caminho dessa indústria que é a moda. Porque, ora, a gente está falando de roupa. Mas a gente tem que estar atento. Estamos falando de uma grande indústria. E não se resolve a questão da moda só com uma única roupa. É um contexto gigantesco. Entendeu? Então, é... Por isso que o Ecomoda e também a Escola de Divinos que é um outro projeto que foi embrionado a partir do Ecomoda são tão importantes para mim. Porque todos os dias eu aprendo. Você tem ideia? A Escola de Divinos que é um projeto que nasceu a partir do Ecomoda porque a metodologia é aplicada nessa escola voltada inicialmente para a população de mulheres trans. A gente pensa na metodologia do Ecomoda porque era possível trabalhar com essa população que vive pela rua em uma situação muito vulnerável. Então, essa matéria-prima do Reuso poderia ser uma matéria acessível a essa população mas é muito interessante quando você vê uma mulher travesti chegar pedir para trazer para o projeto uma senhora que é a sua vizinha. E aí essa senhora traz as suas agulhas de crochê. como vai crescendo, né? Não, e aí de repente não tinha crochê mas agora vai ter crochê. Entende? Assim, isso é muito interessante. E aí as próprias alunas conseguem ir agregando, né? Sim, e trazendo coisa porque ninguém é uma bolsa vazia. Eu aprendi a fazer tricô com as minhas senhoras lá na Rocinha porque a gente nem aprende na escola e raros estilistas que fazem crochê tricô, entendeu? Porque a nossa loucura está no campo do desenhar e no máximo da modelagem. Às vezes tem muitos que nem acessam a máquina de costura. Entendeu? É. Muitos estilistas não costuram, entendeu? Porque nem que não queiram não dá tempo. Entendeu? As tuas responsabilidades sobre aquele processo são bem gigantes, né? É lógico no teu processo de formação você vai passar por isso, né? Mas no dia a dia não. Mas esse alunado vai te dando isso, né? E aí vai te dando isso, né? Como é que você ensina uma modelagem, por exemplo que exige tanto conhecimento matemático, por exemplo para mulheres que mal sabem ler e escrever? Isso é uma maldade nesse país, entendeu? Eu falo isso da moda mas quando você olhar as outras academias é a mesma coisa. Por isso a educação no Brasil é falida. Porque a gente insiste com a educação piagetiana. A gente fala tanto em Paulo Freire, né? Não diretividade e democracia da educação mas a gente não insiste naqueles modelos de deu vizinho qual a resposta perguntas e resposta O mesmo método que muitas vezes não funciona para todo mundo. A mesma coisa a mesma coisa, né? A educação no Brasil ela não é democrática. Não. Não, ela tem 30 cadeiras à frente e alguém aqui atrás ditando-se como Deus. o professor é um opressor Acaba fazendo todo mundo ter a mesma caixinha na cabeça. Sim, sim. Só que nunca foi e hoje menos ainda. Uma sala de aula ou 30 crianças de 10 anos ou seja da quarta série do quarto ano do ensino fundamental ela não é uma sala de aula com 30 crianças iguais. eu estou falando de 30 pessoas com pensamentos reações sentimento completamente diferentes com vivências mesmo, né? E entendimento de comunicação completamente diferente eu estou aqui falando com você e falando com as pessoas que não estiverem me ouvindo entendeu? Vai ter uma variação de entendimento se eu estou falando completamente diferente talvez eu não alcance metade das pessoas que vão estar nos ouvindo você imagina isso numa sala de aula imagina piorando ainda mais num projeto social voltado para mulheres que apanharam a noite inteira mulheres que criaram filhos netos bisnetos que apanharam de marido apanharam do filho e hoje apanha do neto então como é que você vai ensinar algo para um grupo de pessoas que cada uma tem dores e felicidades completamente diferentes não dá e aí quando você fala de moda que é algo extremamente distante no campo do Brasil o olhar que as pessoas tem sobre moda no Brasil é muito sofisticado muito distanciado e é uma academia realmente distante fica muito complicado e como essas mulheres vão enxergar a moda como algo possível para elas sim porque sempre inclusive mesmo as que buscam que chegam até as escolas aos projetos tem vários projetos aí mesmo as que chegam elas chegam também com uma informação sobre isso muito também maldita ou seja para eu aprender a costurar eu preciso costurar a máquina se eu não souber costurar a máquina eu não estou costurando aí elas sentam na máquina entendeu acreditando que a máquina vai costurar só que ser costureira entendeu não é sentar a máquina costurar ser costureira é um pensamento é antes de qualquer coisa e esse processo da costura está no processo das mãos porque a máquina é apenas é mais uma agulha que você vai manipular no seu pensar entendeu mas quem é que diz isso para as pessoas por isso que esses projetos a qual eu estou envolvido e me envolvo eles me ensinam diariamente sobre isso então eu aprendo metodologia de ensino de moda a partir das reações dessas alunas nessa troca que a gente vai tendo entendeu e eu vou observando também sobre isso e vou encontrando inclusive as minhas limitações porque que eu tinha tanta dificuldade naquele corte entendeu e agora descobri que é tão tranquilo porque aquela mulher que passou a vida inteira em cima de uma máquina cortando e costurando para fora e criando filhos e netos entendeu faz isso com tanta tranquilidade sem fazer nenhum cálculo de cava né aí você vai percebendo que meu Deus mas olha só que escola maldita formatou algo que é tão simples né tentou dificultar algo que poderia é como estudar comunicação gente eu estava um pouco conversando com a colega sobre comunicação é como já viu os anos que você passa numa faculdade estudando comunicação lendo trezentas coisas entendeu para poder chegar olha só cria um sistema que é o seguinte para isso aquilo né depois daquilo aquilo entendeu aí vem alguém que não faz nada desse processo e entende aqui e consegue executar muitas vezes até claro porque o processo do aprendizado é um processo de condicionamento né você vai você vai se condicionando entendeu e nesse fazer a moda que é fazer coisa entendeu é muito é muito é muito sobre isso como é que você vai se condicionar a esse processo do criativo e do produtivo por isso que esses projetos tem me tem contribuído muito né a pensar hoje inclusive uma moda de varejo porque a gente vai ter que trazer essa moda sustentável para o varejo senão as coisas não vão caminhar não pode ser lindo só para se ver numa passarela não pode só ser lindo para se ver num editorial se não chegar de fato para a massa para o grande público não vai ter um impacto isso precisa chegar no dia a dia preciso ver isso nas ruas as pessoas vestidas é disso entendeu eu preciso que uma calça de trabalhador como agora a gente vai fazer uma coleção estamos fazendo uma coleção que vamos apresentar na semana de moda de Fortaleza que são uniformes de uma outra empresa de eletricidade né e toda a coleção foi feita só com a calça e o casaco desse eletricista caramba então você vai encontrar vestido tudo que você pode imaginar dentro de uma moda casual tá porque eu preciso que isso vá para o dia a dia eu preciso que essa empresa doe esse uniforme para um coletivo produtivo de mulheres etc entendeu e aquilo ser transformado num produto que vai ser vendido de fato vire uma realidade entendeu porque o único jeito de eu resolver essa questão ambiental e essa questão social dessas pessoas que não vão acessar mais o trabalho formal porque a gente não vai ter mais trabalho formal o mundo caminha para isso isso não é uma maldade de um governante não a gente caminha para isso nós não vamos ter mais trabalho formal hoje você vai ter ou os grandes enormes do zíper os individuais essa é a história do mundo entendeu e o grande barato vai ser os individuais né tomara que isso chegue logo entendeu só que essa questão do individual a gente precisa países como o nosso fazer com que essa população que está invisível invisibilizada porque elas já não estão invisíveis é tenham visibilidade dentro do campo da cidadania por isso que são dois trabalhos que tem que dar junto entendeu e aí eu preciso outro dia me perguntaram mas o que qual é o desafio o desafio entendeu eu preciso encontrar essa roupa nas grandes vitrines eu preciso encontrar essas roupas nos grandes editoriais de moda na grande mídia e eu não estou falando ainda de internet porque o Brasil ainda é um país da grande mídia né então a gente precisa isso porque inclusive a política desse país é feita a partir da grande mídia os nossos políticos trabalham política pública a partir dessa grande mídia não tem jeito entendeu então a gente precisa que essa calça do trabalhador que virou a bolsinha da moda agora esteja nos editoriais porque realmente saia dessa utopia né dessa parte artística exatamente e vá realmente pro dia a dia pro cotidiano da pessoa né pra isso eu preciso tirar a bolsa da chanel do grande caderno de moda porque você pega o caderno social tem um discurso positivo em relação a isso mas quando você vai no caderno de moda tem lá a bolsa da chanel o que você quer agora você quer que a garota da favela ela use a bolsinha de retalho mas você tá vestido de chanel é você não entende assim então ainda tem né um preconceito muito grande é muito contraditório é muito contraditório um elitismo muito grande ainda existe na moda como em muitos outros campos extremamente em todas as classes sociais você vai achar isso tem um dado de uma pesquisadora da PUC recente de uma pesquisa de doutorado que ela aponta o grande acesso da comunidade de jovens entre 16 e 22 anos da Rocinha uma grande faixa que todos tem o tênis Nike e quando eu lia aquilo eu fiquei apavorado não apavorado porque eu sabia dessa realidade mas eu fiquei apavorado pela observação da pesquisadora como se isso fosse a coisa mais linda do mundo porque em nenhum momento ela apontou na pesquisa dela como aquele tênis chega até aquele jovem numa favela e por que que ele usa Nike o que foi influenciado ali né sim por que ele não usa o conga por que ele não usa um sapatinho artesanal feito pela própria comunidade e como é que ele comprou e como é que ele comprou um tênis Nike de 2, 3 mil reais se a família vive de um de um auxílio do sistema falta muito ainda pra entender é o buraco é mais embaixo a moda no Brasil é um buraco mais embaixo entendeu e as vezes essa minha fala possa parecer um discurso ora político ora Che Guevara não pelo contrário eu estou te dizendo que o grande negócio hoje da moda está no lixo é a grande revolução da moda hoje em dia é a grande revolução estética não é só econômica e social isso vai acontecer naturalmente é estética estética usar roupa bem acabada é a coisa mais terrível que tem hoje preocupar com cortes é a coisa mais cafona que existe isso já foi entendeu isso já cumpriu o seu papel pós revolução industrial né se a gente quer falar de arte processo criativo de democracia de modernidade né a gente quer falar de modernidade né então eu digo sempre que a heterossexualidade não deu certo homens e mulheres não deram certo simão de popular já dizia sobre isso há muito tempo atrás né então por que que o tubinho clássico tem que insistir continua né continua entendeu então é muito sobre isso por isso que eu digo que esse resíduo ele é o grande barato hoje no mundo moderno lógico cada um vai usar o seu olhar sobre isso no seu processo criativo né uns vão usar mais bordado outros mais estamparias estamparias primitivas e não digitais né porque tá aí né porque quando você usa uma estamparia primitiva você vai usar os extensos os carimbos que são feitos inclusive desses resíduos né ou seja você tá o tempo inteiro nessa cadeia atento a isso e aí você vai conseguir imagens e design muito mais interessante assim aí talvez você consiga a genialidade entendeu porque eu inclusive eu fico buscando isso no meu trabalho né fico procurando colegas e outros autores que estejam nessa pegada pra me estimular me provocar aprofundar mais sobre isso entendeu porque senão a gente fica nesse não pra isso eu preciso da máquina Y pra ter essa máquina eu preciso de outra de uma manutenção X no final você cai na mesma coisa entendeu você cai numa globalização sobre isso né e aí fica tudo igual você não sai da mesmice não você uniformiza mesmo né e aí você quando você uniformiza a roupa você também uniformiza ideias comportamento teorias né ditaduras né a moda ela foi muito ditadora entendeu e a gente precisa urgentemente é desconstruir isso né e hoje em dia é muito forte ainda esse essa questão mesmo que você disse assim de uniforme de tudo na mesma mesmice de tudo continuar assim porque parece que é o que engaja né parece que é o que atrai a nova geração que é o que atrai na rede social e você só tem um monte de cópia a gente ouve muito nos papos de trabalho de desbriefing né vamos discutir vamos planejar né e tal aí você vê o tempo não porque a tendência é essa porque os grupos estão fazendo isso porque os grupos estão olhando aquilo e o meu Deus mas o povo não está nisso e aí a gente não percebe o quanto nós estamos contribuindo para essa uniformidade né o tempo inteiro né para tudo você vai fazer um cenário você precisa colocar a cor não vamos colocar essa cor porque todo mundo está curtindo essa cor né quem são todo mundo eu não sei quem são porque já tem LGBTQI P, ANA mais X e YZ e aonde que eles estão se encaixando aonde estão aonde está isso tudo entendeu então é é muito sobre isso opa para quem né para quem quem são de fato entendeu e aí como é que você vai dar conta desse desse processo é por isso que eu penso que projetos como esse que eu estou e outros que tem aí acontece porque tem outros projetos interessantes acontecendo outras experiências entendeu tem uma marca espanhola chamada desigual eu tenho citado muito ela porque eu a conheci logo no início do trabalho deles lógico que hoje é uma coisa monstruosa tem loja na Europa inteira né aqui na América Latina na América do Sul também já tem algumas cidades que tem mas a desigual o nome já é bem interessante e ela nasce justamente disso buscando produtos de criadores sem alterar o produto então eles iam com um coletivo lá no sul da África encontrava lá aquele trabalho daquelas mulheres e aí traziam aquilo para as suas lojas que são lojas de departamento na verdade e aí sem alterar aquele produto se tinha um fio caído era aquele fio caído né e isso é interessante porque você entra até hoje mesmo você entra numa loja desigual em Barcelona você vai achar lá dentro roupa para todos os corpos para todos os tipos entendeu é lógico esse processo ainda está muito dentro de um de uma tendência econômica mas se a gente for usando isso como uma possibilidade econômica importante é que já se faz urgente né hoje mesmo tem exemplos aqui no Rio mesmo de alguns brechós interessantíssimo né o chato disso para mim enquanto sujeito do direito também né que trabalha com periferia é que aí você tem jovens de classe média e alta que saem da faculdade que tem muito a contribuir pelo seu conhecimento e por sua vivência social que aí resolve fazer um trabalho que deveria ser da periferia porque é injusto de novo injusto entendeu é como eu ir no Ceará comprar a renda das rendeiras por 10 reais e colocar numa loja em Ipanema por 2 mil reais mas porque é isso que acontece então isso é muito triste né porque de novo a gente vê acontecer isso todo mundo agora discussando sobre o upcir mas isso tudo é teoria da indústria da solução dos encaros e das marcas mas não é disso que eu estou falando eu estou falando do uniforme cardíodo usado que tem que ser incinerado porque ninguém vai querer usar aquilo mas será que esse papel do novo estilista resolver isso esse mesmo estilista que passou a vida inteira fazendo o contrário esse é o nosso papel nós não chegamos até aqui para continuar ainda entendeu fazer uma camisetinha e só porque ela tem um nome novo e ela tem que custar esse é outro absurdo da moda é outra armadilha entendeu a gente ficar calculando o custo de uma peça segundo a fibra segundo quem que assinou aquilo como que assinou escreveu quantos livros para assinar entendeu então é muito por isso que se peca né e esses projetos me fazem aprender o tempo inteiro sobre isso realmente aperfeiçoar sua carreira o tempo inteiro entendeu senão seria mais um nesse processo aí falido entendeu querendo vender roupa né porque a gente acaba isso um vendedor de roupa né o que a gente quer é mais do que isso pois é acaba se resumindo a muito pouco né pois é e eu quero mais perfeito Amir muito obrigada pela sua companhia aqui foi incrível a gente ficaria horas aqui olha eu também vou te falar que a gente ficaria aqui a tarde toda conversando ai que bom eu fico feliz agradeço muito eu que agradeço agradeço a vocês pela esse canal né pra gente é tão importante pra gente que faz esse trabalho entendeu mais do que qualquer coisa entendeu eu tava outro dia já fechou não eu tava outro dia dando uma entrevista também pra um outro canal de comunicação entendeu e e falava sobre isso né e agora também na semana do orgulho a gente é muito convidado a dar entrevistas né falar coisa e aí uma grande mídia entendeu que eu até dou consultoria pra eles é tava cheio de de atenuantes pra chegar ao contexto e eu falei meu amigo deixa eu falar uma coisa pra você eu tenho uma parada com 3 milhões de pessoas pra falar não dependo da sua mídia pra falar sobre nada então é por isso que eu falo sobre a grande mídia tá é porque quem construiu a grande moda no Brasil e no Rio de Janeiro foi a grande mídia né e foi uma ditadura demoníaca eu acho que tudo tem um tempo né tem um tempo até que as coisas são válidas mas tem que chegar uma hora que você tem que passar aí mudar aí diluindo né entendeu porque senão fica vai ficando ruim pra todo mundo né se você quiser fazer por exemplo um grande editorial de moda hoje no Rio de Janeiro você não tem profissionais você não tem marcas quais são as marcas você vai convidar hoje pro editorial no Rio de Janeiro ainda falta muito você vai ter que pro grupo soma que é que hoje detém as marcas que mais vendem não que são as mais importantes são as que mais vendem né então você tem que então quando você pega os cadernos são sempre as mesmas marcas isso é muito ruim pra comunicação voltando o papo da comunicação isso é muito ruim porque no final você não tem nada a ofertar ao grande público entendeu e é ruim porque você enquanto agente comunicador você acaba não tendo de volta o feedback que você precisa até para os seus patrocinadores pois é entendeu porque hoje você tem eu fico olhando os níveis de patrocinadores que você tem hoje nas televisões abertas que você nunca podia que aquilo pudesse aquele mercado jamais estaria naquele canal de horário nobre anunciando um produto porque mudou entendeu e você vai ter que repensar esse processo entendeu por isso que é tão interessante e eu te agradeço agradeço a vocês agradeço a Band o Eixar não está mais aí eu era apaixonado eu entro aqui eu vejo a Band eu vi aquele homem todo dia antes de começar o dia entendeu Ricardo Eixar tem um legado forte nossa e a cara da Band eu era assim nossa e o Denilson se apaixonou muito por política por causa dele porque eu ficava ouvindo ele passou a ouvir também o Denilson meu companheiro e aí era maravilhoso lógico que ele era provocador demais mas era maravilhoso era incrível era muito obrigado muito obrigada e até o próximo episódio do podcast Rio Faz Moda Rio Faz Moda com Giovana Faria E aí